Fala, macho! Estamos aqui no Ibura Saive, estamos com o organizador aqui do evento, Levi Costa. Olha aí o que representa esse evento, man! Fala, macho! E aí, galera! Para quem não me conhece, meu nome é Levi Costa. Esse é um projeto chamado Cidadania no Morro, trabalharam nas oficinas, com as atividades urbanas, das escolas. E hoje a gente está em celebração aos 47 anos da cultura hip-hop, que é comemorado dia 12 de novembro. Então hoje a gente está celebrando essa atividade com as atividades urbanas, não só levadas ao rubre, mas também a galera de outros estilos, o frevo, suigueira, e dentro de outros espaços. E também aqui é um espaço de convivência, que também é um protesto na questão da rubreza do nosso território. Então, estamos aí. Cidadania no Morro, a gente está com a Evolution Crew. Estamos juntos, Ibura, Pesco Carneiro. Ô, macho! Fala aí! A intenção desse evento, na realidade, é o quê? Fala aí, papo, vai rapaziada. Esse evento é um projeto chamado Cidadania no Morro, que trabalha arte, educação, lazer, cultura, trazendo debates sobre a nossa cultura, e também a valorização das danças urbanas, né, territorial, das pessoas que não têm espaço, não têm um lugar que já faça as atividades. E hoje é o nosso momento de comemorar, para estar aí com as atividades. Valeu! TV Camino agradece! Cidadania no Morro! Cidadania no Morro!